Fiz sem mar Fiz sem adorrer a pena Demora não Demora não Vai ver O acaso entregou alguém Pra lhe dizer O que qualquer dirá Parece que o amor chegou aí Acho que o amor chegou aí Eu não estava lá Mas eu vim Clareira no tempo A cadeia das horas Eu meço no vento Eu passo de agora E o próximo instante eu sei É quase lá Peço não saber Até você voltar Vai ver O acaso entregou Alguém Pra lhe dizer O que qualquer dirá Parece que o amor chegou aí Acho que o amor chegou aí Acho que o amor chegou aí No vento, cadeia das horas Eu meço no vento, eu passo de agora E o próximo instante, eu sei, é quase lá Peço ao não saber Até você voltar